Motorista embriagado fura preferencial, bate contra a moto e tenta fugir a pé no autoboquerão. Moradores se uniram para fazer com que motociclista voltasse para o local de ocorrência. Salve, salve galera! Jotani Silva aqui na área, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Hoje falando de um acidente envolvendo o motorista de um veículo, Vectra, que tentou fugir a pé após bater o carro contra uma moto na madrugada da última quinta-feira na rua Maestro Assir Benedito Tedeschi, no bairro Alto Boquerão, em Curitiba. A ocorrência aconteceu na esquina com a rua Januário Alves de Souza. De acordo com informações apuradas, ele teria invadido uma via preferencial. Após o acidente, o motociclista teve um dos braços quebrado e teve que ser encaminhado ao Hospital Cajuru. O motorista tentou fugir do local da batida. Contudo, moradores e um vigilante que trabalhava na região convenceram ele a retornar. O condutor do Vectra fez teste do bafômetro, que constatou 0,41mg bem acima do 0,33mg permitido pelo Código Brasileiro de Trânsito. Com a batida, o motociclista perdeu a consciência, mas ela foi retomada no caminho para o hospital. Agora ele passa bem. O motorista foi encaminhado à Delegacia de Delitos de Trânsito, onde será autuado por embriaguez ao volante. A gente não cansa de falar aqui em várias notícias que eu venho trazendo nos últimos vídeos sobre acidente envolvendo moto. Seja o motorista ou o motorista, quando o acidente envolve moto e carro, 99% é por questões de embriaguez ao volante. Infelizmente, é a causa que mais tem, é o motivo que causa mais acidentes em trânsito no Brasil hoje. Mesmo depois de a gente ter aprovado uma lei seca aí, que tem uma pena bem agressiva para quem comete esse tipo de crime depois de ingerir o álcool. Mas parece que na prática, para que isso esteja acontecendo, na prática essa lei não está sendo de fato seguida. Então, mais uma vez, graças a Deus não foi tão grave, pelo menos pelo que a notícia aponta. Mas, infelizmente, a gente não deixa de relatar esse tipo de ocorrência aqui, né? Mais uma notícia sobre isso. E igual eu sempre venho trazendo, que é o foco do canal aqui. Mas eu sempre dou a minha opinião sobre o que eu acho. Não dá para saber ali realmente quem é o culpado e se é depois da perícia vai descobrir. Eu só relato o acidente em si, a notícia em si. Então, gostou do vídeo? Deixe seu joinha. Se inscreva no nosso canal para ajudar, beleza? É isso aí, galera. Até a próxima. Valeu! Fui! 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 Fui!